Música Autoridades sanitárias do Reino Unido restabeleceram o sistema pré-listing para habilitação de frigoríficos brasileiros exportadores de carne. Decisão tomada em meio à crise de alimentos no país causada pela maior inflação do setor dos últimos 46 anos. O temor com a disparada no custo de vida fez com que os britânicos facilitassem as regras de importação de carnes brasileiras e retomaram por completo o sistema de habilitação de frigoríficos por indicação de autoridades sanitárias do Brasil. Em 2020, o país deixou a União Europeia e, desde então, as exportações brasileiras para o Reino Unido cresceram 67%, atingindo US$ 1,8 bilhões somente no ano passado. Confira mais detalhes sobre este e outros assuntos do agro no site do Canal do Boi. Até mais!